Fala galera, tudo de boa? Mais uma rapidinha de segunda aqui no canal, que é aquele vídeo rapidinho na segunda-feira pra te deixar o quê? No estilo, beleza? Se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal, que de graça aí não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo Então, vamos lá, no vídeo de hoje eu vou te dar três formas de você usar uma camisa de linho O que acontece? Tem alguns caras que acham, pô, mas camisa de linho é uma parada muito social, uma parada muito refinada Eu não vou ter nem como usar, nem sei usar uma camisa de linho E cara, no verão a camisa de linho é uma ótima opção, por quê? Ela vai te deixar estiloso, ela vai te deixar arejado E é uma opção pra você não precisar tá sempre usando regata ou você tá sem camisa Então, a camisa de linho vai cair num... cara, vai cair como uma luva perfeito aí E aí eu separei três looks aqui pra vocês, bem diferentes O primeiro é esse aqui com essa bermuda jeans, cara, jeans é básico Provavelmente você deve ter uma bermuda jeans aí no teu armário Então, já é um look que você pode usar com uma camisa de linho E aí é o seguinte, essa bermuda aqui, ela tá acima do joelho, tá vendo? Que o joelho tá à mostra, eu dei uma dobra, porque ela era meio comprida Então, eu dei uma dobra ali pra ficar acima do joelho E aí, gente, é o seguinte, se você tá num lugar bem despojado Você pode fazer igual eu fiz aí, deixar dois ou três botões abertos Se é um ambiente que, de repente, você poderia tá de regata Ou você poderia tá sem camisa, você pode deixar três botões abertos ali De repente, se é num quiosque, é uma parada bem despojada Você pode deixar até a camisa toda abertona, entendeu? Então, assim, vai depender do lugar que você tá Então, usa o bom senso pra essa questão do botão que eu tô falando aqui Pra você também não ficar fora da casinha aí Segundo look que eu montei foi esse aqui Ele é monocromático, ele é all white Tem a galera que curte monocromático, a galera que não curte Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte Dá pra você usar de uma maneira despojada Igual eu mostrei com a bermuda jeans E dá pra você usar também de uma maneira bem estilosa Como essa daqui, não precisa ser sempre no estilo refinado, entendeu? E aí eu coloquei com uma calça jeans destroyed E essa calça também, ela é cropped e tem a barra rasgada E aí, uma dica aqui, se você tem 1,73m de altura, que é a altura que eu tenho E você quer comprar uma calça cropped, pode ir lá na Zara Porque a probabilidade é grande de você conseguir encontrar uma calça que fique cropped em você Sem você precisar ter que dobrar ou levar pra ajustar E aí, se liga aqui como que esse look ficou bem estiloso com uma camisa de linho Terceiro look que eu montei foi esse aqui E essa bermuda aqui era um tecido de algodão Mas poderia ser também uma bermuda de linho Esse look aqui já tá levando um pouco mais pro refinado E aí, a cor dele é azul marinho Também acima do joelho aí Esse aí não deu pra dobrar, porque era uma bermuda de algodão Tecido fino aí não fica muito legal dobrar Essa daqui, pelo menos, não ficaria E aí, coloquei a camisa de linho E aí, a camisa de linho, na mesma pegada aqui Do botão aberto, da outra que eu falei Essa aqui segue o mesmo esquema Até o outro, com a calça jeans Se você tiver num ambiente bem despojado Você pode deixar dois, até três botões abertos Mas, gente, usa o bom senso pra não fazer cagada, beleza? E aí, só pra dar uma observação aqui que eu ainda não falei Caso você esteja na dúvida Essa camisa de linho que eu tô mostrando aqui Essa gola, ela se chama gola padre Ou gola mandarim ou gola chinesa São três nomes aí que você pode usar pra chamar essa gola, beleza? Caso você queira procurar e você não tá achando De repente, você pode chegar na loja e falar Você tem alguma camisa com gola padre Ou gola mandarim ou gola chinesa Que provavelmente o vendedor vai saber Te ajudar ali a comprar essa camisa, beleza? Então é isso, foi essa dica aqui Rapidinha, corrida aqui na segunda-feira Pra te deixar no estilo, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final Comenta aqui embaixo, estilo Que eu vou saber que você assistiu até o final Me deu essa moral Não esquece de curtir o vídeo Isso é muito importante Pra eu continuar criando vídeo aqui no canal, beleza? E é isso A gente se vê no próximo vídeo Tchau! Tchau!